Sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar Deixa esquentar Tenha dentro do seu coração Cureza e verdade O que você transmite Volta com intensidade Quando não souber o que pedir Essa felicidade Quando não souber o que doar Com isso a metade E depois vai sentir a energia E satisfação de ver nascer um novo dia Aproveite todas as sensações Sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar Deixa esquentar Tenha dentro do seu coração Cureza e verdade O que você transmite Volta com intensidade Quando não souber o que pedir Essa felicidade Quando não souber o que doar Com isso a metade E depois vai sentir a energia E satisfação de ver nascer um novo dia Oh, 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 oh com essa música, certo? Nós devemos pedir felicidade. Nós devemos ter essa felicidade no nosso coração, ok? Estou muito bem, tá certo? Muito obrigada pela pergunta. Antes de mais nada, pessoal, eu quero reforçar aqui o aviso que o coordenador colocou nos grupos, certo? Que vocês se cadastrem lá no link para que não tenha mais a necessidade de estar pedindo permissão para entrar no Meet, certo? Você fazendo esse cadastro, você já entra automático, ok? Então, vamos iniciar nossa aula. Hoje, eu vou trabalhar com vocês, né? Crônica, como eu falei para vocês, que nós vamos trabalhar ainda umas três aulas, certo? Esse conteúdo, para que vocês realmente consigam compreender, não venha ficar nenhuma dúvida, certo? Então, hoje, vamos continuar com esse conteúdo crônico. Só que, no caso, hoje, a crônica é narrativa. A minha reflexão hoje, pessoal, está dentro da realidade da amizade, certo? Amizade essa, pessoal, que muitas vezes nos deixa chateados, certo? Nos deixa, assim, decepcionados, tristes, certo? Com algo que alguém faz, que você fica chateado. Então, hoje, está relacionado à amizade. Aquela amizade, você não pode confiar, você não pode acreditar, certo? E o tema é os viajantes e o urso, certo? Um dia, dois viajantes deram de cara com um urso. O primeiro se salvou, escalando a árvore. Mas o outro, sabendo que não ia conseguir vencer sozinho, o urso, se jogou no chão e fingiu-se de morto. O urso se aproximou dele e começou a cheirar as orelhas do homem. Mas, convencido de que estava morto, foi embora. Ora, o amigo começou a descer da árvore e perguntou o que o urso estava cochichando em seu ouvido. Ora, ele só me disse para pensar duas vezes antes de sair por aí viajando com gente que abandona os amigos na hora do perigo. Moral, a desgraça põe à prova a sinceridade da amizade, certo? Então, não, não é um conto, viu, gente? É uma pábola. E você, muitas vezes, você se depara com essas amizades, certo? Amizade essa que muitas vezes você fica decepcionado. Pô, na hora que eu estou precisando, cara, você foi embora e me deixou, certo? Nem se lembrou de mim. Então, é interessante, certo? Porque a gente reflita as nossas amizades, as pessoas que você realmente convida. Ok? Vamos lá, né, pessoal, para o nosso conteúdo, certo? Nosso conteúdo hoje, ele tem como tema crônica narrativa, certo? Essa crônica narrativa, ela tem umas características que muitas vezes você tem uma confusão aí na sua cabeça com o conto, certo? Daqui a pouco nós vamos começar a entender essa diferença de uma para a outra, ok? Então, vamos lá. Crônica narrativa tem por base uma história, certo? Às vezes, constitui só de diálogo. Como assim, tia? Nós estamos, pessoal, falando de crônica narrativa. Quanto eu já trabalhei nas aulas passadas, certo? Agora, o gênero é crônica, certo? Há duas semanas atrás, eu comecei a trabalhar com vocês a introdução da crônica. Mas eu disse para vocês que eu vou explicar a vocês os tipos de crônica. Que no caso, hoje, eu estou trabalhando com crônica narrativa. Ok? Hoje, nós estamos trabalhando com crônica narrativa. Então, vamos aqui. Eu posso escrever uma crônica narrativa, certo? Só com um diálogo de duas pessoas. Posso, tia? Pode. Pode de boa, certo? Então, quando eu estou escrevendo uma crônica, eu escrevo uma crônica, eu vou fazer só um diálogo, certo? Entre a Isabelle e a Cideli. É um diálogo que elas estão conversando? É uma crônica narrativa, ok? Elas podem ser narradas tanto na primeira como na terceira pessoa do singular, certo? Por essas características, a crônica narrativa, por ser, pessoal, em primeira ou terceira pessoa, a crônica narrativa, ela se aproxima com o conto. E muitas vezes você fica confuso. É uma crônica ou é um conto? A diferença é o conto, eu trabalho mais com o fictício, com o imaginário. A crônica, eu trabalho com o fato do cotidiano, ou seja, do nosso dia a dia, certo? É fatos reais, o que está acontecendo. De fato, o conto não. O conto é algo imaginário, é algo fictício. Tia, mas pode ser algo real? Pode também, certo? Mas não tem essa característica firme que a crônica. Uma crônica, você identifica a crônica pelas suas características, por ser certos fatos do cotidiano. Fatos do dia a dia, ok? É uma crônica que compromete com o fato do nosso cotidiano. Ou seja, utiliza uma linguagem simples, uma linguagem comum, certo? É acontecimentos bonais, simples, certo? Só um minutinho, Raíssa, que eu vou fazer aqui a leitura da tua pergunta, porque não deu para eu me pegar direito. Sim, Raíssa. O conto, ele trabalha com fatos sentimentais, sim, certo? Fatos do nosso cotidiano, certo? Sim, com certeza. Vamos aqui, Gui. Certo? Então, o que acontece? A crônica, vamos aqui de novo, crônica narrativa, certo? Ela pode ser vista, certo? Através de um diálogo, é uma crônica narrativa, com fatos do cotidiano, sim. Fatos reais, sim. Certo? Então, é algo, pessoal, bem simples. Utiliza uma linguagem bem simples. E também está na primeira ou terceira pessoa. Ok? Agora, eu vou trabalhar aqui com vocês. E antes de eu escrever a minha crônica narrativa, eu preciso, certo? Ter um esquema da narração. Que esquema é esse, Lidiane? Sim, Raíssa. Exatamente. Que esquema de narração é esse? Primeiro, eu tenho que ter os personagens, certo? Porque daqui a pouco eu vou explicar a vocês quais são esses personagens. Eu tenho que ter o discurso, eu tenho que ter o enredo, e eu tenho que ter o foco narrativo. Ok? Ok? Eu tenho que ter esses quatro esquemas. Personagens, discurso, enredo e foco narrativo. E agora, eu vou esmiuçar para vocês os elementos básicos que compõem a narração. Como assim, tia? Tenho cinco elementos básicos para eu escrever a minha crônica narrativa. Primeiro, eu venho com o tempo, certo? E esse tempo, eu deixei aqui para vocês, certo? Dividido em cronológico, certo? E psicológico. O que é esse cronológico? Esse cronológico, ele está relacionado ao período, ao tempo mesmo. Por exemplo, quando eu falo o seguinte, antigamente, antigamente eu estou falando do passado, e o passado está relacionado ao tempo. Então, isso aí envolve o cronológico. Atualmente, esse atualmente, eu estou falando hoje, certo? Então, esse hoje, ele está relacionado ao tempo. Ok? Na minha infância, na minha infância, certo? É o passado. Eu também estou relacionado ao tempo. Ok? A séculos, século tal, estou relacionado ao tempo. Certo? Então, esse cronológico aqui, é o tempo que eu estou, certo? Que está passando, acontecendo no meu texto. Ok? Sim, Raíssa. Exatamente. Quando eu falo do psicológico, esse psicológico aí, pessoal, está relacionado às fases, certo? Da minha história, certo? Por exemplo, se eu for contar uma história da minha infância, eu estou voltando ao tempo, certo? Então, eu estou, o que? O meu pensamento, ele está voltando, certo? Ao passado, para me escrever o meu, minha crônica. Ok? Então, tempo, está relacionado, né, gente? Ao tempo do seu texto. Antigamente, atual, na minha infância, hoje, no século tal, isso tudo está relacionado ao tempo. Certo? Segundo, vou falar sobre o espaço, certo? O espaço aqui, pessoal, é o lugar em que se passa a ação. Como assim, tia? Que tipo de lugar? Vamos lá. Na minha casa, se eu contar uma, ou começar a escrever uma crônica, na minha casa, essa, a minha casa aqui é o espaço. Se eu escrever na praça, onde é o espaço? Na praça. Se eu escrever no sítio, Sim, Raíssa. Perfeito. Muito bem. Se eu escrever a minha crônica no sítio, esse é o espaço. Então, na escola, é o espaço. Certo? O espaço é onde se passa a história, a ação. Ok? Certo? Então, vamos lá. Agora, eu vou trabalhar sobre a ação. Certo? A ação é o quê? É o assunto. O assunto do meu texto. Certo? Agora, eu vou trabalhar com vocês os personagens. Os personagens, eu tenho ele físico, e tenho ele psicologicamente pela descrição. Vixe, tia, agora confundiu aqui minha cabeça. Vamos lá. Como é que eu vou identificar um personagem físico? Eu identifico esse personagem físico quando eu estou dialogando com ele. Como assim, tia? Eu estou dialogando, certo? Com a Isabela e Castelo Branco. Então, eu estou utilizando o personagem físico, porque eu estou conversando no momento. Mas, quando eu estou trabalhando psicologicamente pela descrição, é quando eu estou contando algo sobre a raíça. Certo? Eu não estou conversando com a raíça. Eu estou falando da raíça. Ok? Aí, existem dois tipos de personagens. O físico, certo? E o psicologicamente pela descrição. Quando eu estou descrevendo aquele personagem. Ok? Foco narrativo. Esse foco narrativo, eu trabalho com duas pessoas. Certo? A terceira pessoa e a segunda pessoa. Ok? Na terceira pessoa, eu tenho dois tipos de narrador. Primeiro, é o narrador onisciente. É esse narrador que sabe tudo. Que tem a liberdade de conhecer todos os personagens. Até o pensamento dos personagens. Por quê? Porque ele que escreve. E o personagem só vai falar o que o narrador onisciente escreveu. O personagem não pode aumentar e nem diminuir. Ele tem que falar o que o narrador onisciente escreveu. Sem tirar nem pôr. Então, é por isso que o narrador onisciente tudo sabe. Ele tudo sabe. Porque ele escreve tudo. E ele conhece até o pensamento dos personagens. Porque ele que escreve o personagem só fala o que ele mandou. Por isso que ele é narrador onisciente. E ele é chamado sabe tudo. Tudo ele sabe. Isso também está na terceira pessoa. Já o narrador observador. Ele é mais tranquilo na dele. Certo? Ele só vê. Ele só observa. Ok? Narrador observador. Ele está ali só observando. Ok? Então, na terceira pessoa. Eu tenho dois tipos de narrador. O onisciente. E o observador. Ok? Já na primeira pessoa, eu tenho só um narrador. E no caso é o narrador personagem. Esse narrador, certo? O personagem. Ele participa da história. Ou seja, ele é o protagonista. Certo? Ele é o autor principal da história. Ok? E ele está na primeira pessoa. Só recapitulando. Foco narrativo. Na terceira pessoa, existe dois tipos de narrador. O narrador onisciente. Aquele que sabe tudo. Até do pensamento dos personagens. E o narrador observador. Ou seja, ele só vê. Ele só observa. Tanto o narrador onisciente, como o narrador observador. Eles estão na terceira pessoa. Ok? Já na primeira pessoa, só existe um único narrador. Que é o narrador personagem. Ou seja, é o narrador que participa da história. Ele é o protagonista, certo? Da história. Ele é o autor principal da história. Ok? E por fim, discursos. Certo? Existe o discurso direto, indireto e direto livre. Vamos lá. O discurso direto está relacionado à fala da personagem. Certo? Quando eu estou dialogando com alguém. O indireto é quando o narrador traduz a fala do personagem. E o indireto livre, certo? É uma fusão da fala do autor e das personagens. Ok? É quando eu tenho o ar livre de falar de todos os personagens. Eu tenho aquela liberdade de falar, de conhecer todos os personagens daquela história. Dúvida, gente? Que bom. Seguindo. Trouxe agora mais esmiuçados para vocês, falando sobre o narrador. O narrador, como eu falei para vocês, ele tem um foco narrativo na primeira e terceira pessoa. Sendo que a primeira pessoa é o narrador personagem. Narrador principal. Narrador protagonista. E ele é subjetivo. Por que ele é subjetivo? Porque ele participa da história. Ele é o autor principal. Já o narrador observador, certo? Ele está na terceira pessoa. Ele só observa. Ele só vê. Aí ele é bem objetivo. Certo? Narrador onisciente. Ele também está na terceira pessoa. E ele tem a liberdade na narrativa. Por quê? Porque ele sabe tudo. Ele escreve tudo. Ele sabe até o pensamento dos personagens. Porque o personagem, ele só fala o que o narrador onisciente escreve. E reduzindo, resumindo os elementos da narrativa. Voltando aqui também para vocês, os elementos da narrativa. Eu trouxe o narrador e o foco narrativo. E o foco narrativo, vocês não podem esquecer. Foco narrativo, primeira ou terceira pessoa. Terceira pessoa está relacionada ao narrador observador ou onisciente. O narrador observador, ele só vê, ele só observa. O narrador onisciente, ele sabe de tudo. Certo? Até do pensamento dos personagens. Já a primeira pessoa, ele está trabalhando o narrador personagem. Ou seja, aquele que participa daquela história. Aquele que é o protagonista. Aquele que é o ator principal. Eu trabalhei com vocês também os personagens. Os personagens, eles podem ser físico e psicologicamente pela descrição. Físico, quando eu estou diretamente com o outro. Psicologicamente pela descrição, quando eu, certo? Estou contando a história de alguém. O espaço é o cenário. É onde está acontecendo a minha história. Mais uma vez, o foco narrativo, ele está relacionado à primeira ou terceira pessoa. Como é que eu identifico a primeira pessoa? Eu, nós. Eu, nós estamos na primeira pessoa. Terceira pessoa. Ele, ela, eles e elas. De acordo com a ótica do narrador. Isso é, de sua posição diante dos fatos, certo? É o narrador, certo? Que vai observar com a sua visão ótica, certo? A pessoa que ele vai colocar na crônica dele. Quando o narrador, ele participa dos acontecimentos, relatos ou fatos, ele é chamado de narrador personagens. Portanto, a narração, ela vai ser sempre em primeira pessoa. Quando eu estou falando do narrador personagem. Vai ser sempre, sempre na primeira pessoa. Agora, Lidiane, me diga aqui, como é que eu vou identificar o narrador na primeira pessoa? Primeiro, o narrador na primeira pessoa, ele vai ser sempre, sempre o narrador personagem. Certo? Ele vai ser sempre o narrador personagem. E o narrador personagem, ele é ou o protagonista ou o testemunho. O narrador personagem, ele vai ser sempre o protagonista ou o testemunho. Aí, quais são as características desse narrador personagem? Primeiro, o narrador está envolvido na narrativa, certo? Ele está ali todo naquela situação. Segundo, projeção direta do eu. O pronome verde sempre na primeira pessoa. Ele tem uma visão geral de toda a história. E ele é bem subjetivo, certo? Como assim, testemunho? Muito bem, boa pergunta. Ou ele vai ser o narrador protagonista, que é aquele narrador que ele é o autor principal, certo? Ou ele vai ser aquele personagem próximo do narrador protagonista. Vixe, agora confundiu minha cabeça, certo? Vamos aqui. Vamos aqui. Existe aquela novela que você jura que o autor principal é o autor X. Aí você assiste toda a novela ou lê toda aquela história imaginando, certo? Imaginando que é aquela pessoa. Só que não é. O protagonista, no momento, vai ser o testemunho. Aquele que você achava que não era. Que é também o bonzinho. Muitas vezes, existem dois protagonistas na novela. Um é o protagonista. É como se, digamos, o oficial. E o outro é o testemunho. O que está próximo do protagonista. Vamos aqui. Eu não sei se vocês assistem a novela As Aventuras de Poliana. Na novela As Aventuras de Poliana, nós temos o protagonista, que é a Poliana. E nós temos o testemunho, que faz parte do protagonista. Quem aqui sabe me dizer quem é o testemunho? Da novela. O protagonista. Ah, não assiste a Marina. Quem assiste As Aventuras de Poliana? A Poliana é a protagonista. E quem é o testemunho? Isabelle, quem você acha que é o testemunho que está próximo da protagonista? Felipe, certo? O João, certo? O João é o testemunho. Ou seja, ele está próximo do protagonista. Certo? Ele está próximo do protagonista. Ok? Deu para entender, Raíssa? Muito bem. Show de boa. Foco narrativo de terceira pessoa. Foco narrativo, né? Da terceira pessoa. Nele, o narrador não participa ativamente dos fatos, relatos, nessa condição. Podemos afirmar que a narrativa assume um caráter mais objetivo, tendo em vista que ele permanece do lado de fora, limitando-se somente a nos repassar o que se vê. Assim sendo, manifesta-se sobre dois aspectos. Gente, olha. Na terceira pessoa, certo? Tanto o narrador onisciente como o narrador observador, eles não participam da história. Eles sempre vão ficar fora da história. Só que com uma diferença. O narrador onisciente, certo? Ele sabe de tudo da história. Por quê? Porque ele escreve tudo que o personagem vai falar. Então, o personagem não pode aumentar e nem diminuir. Ele tem que ser fiel o que o narrador onisciente escreveu para ele falar. É por isso que diz que ele conhece até o pensamento, certo? Do personagem. Por quê? Porque o personagem, ele só pode falar o que o narrador onisciente escreveu. Outra coisa, ele não pode. Já o narrador observador, ele não conhece toda a história, certo? Apenas se limita a narrar os fatos à medida que eles acontecem. Assim sendo, o narrador se abstém a observar, a ver, certo? Digamos que é o seguinte. O narrador onisciente, ele escreve tudo, certo? Escreveu tudo, tudo, tudo. Aí, ele repassou para o narrador observador. O narrador observador repassou para os personagens. E ele vai observar se os personagens estão falando tudo que o narrador onisciente escreveu. Ok? Ok? Então, vamos lá. Hoje, na atividade de caso, vocês vão escrever uma crônica narrativa. Mas hoje, eu trouxe para vocês uma dica como escrever uma crônica. Vamos lá. Dica para escrever uma boa crônica. Primeiro, inicie o texto com uma frase curta e objetiva. Deixando claro ao leitor sobre o que você pretende escrever, certo? Você tem que ser bem claro e objetivo. O texto, texto seja qual for, deve ter começo, meio e fim. Como assim, tia? Muitas vezes você escreve cinco laudas e o seu texto não teve fim. Por quê? Porque você tem que finalizar a história com um final triste, com um final alegre, com um drama. De qualquer forma, você tem que terminar. Porque se você não finalizar aquela história, você não der um fim para o seu texto. Ok? Então, tem que ter começo, meio e fim. Outra coisa importante, pessoal, é os parágrafos da minha crônica. Eu tenho que utilizar, no mínimo, quatro ou cinco parágrafos curtos. Certo? Como assim, tia? Curtos. Tenho que utilizar, por exemplo, num parágrafo, quatro ou cinco linhas. Tá perfeito. Certo? Mas, a partir do momento que eu boto dez linhas num parágrafo, já vai irritar a leitura do paciente, do leitor. Ah, não vou ler, sim. É muito cansativo. Certo? Então, para você escrever uma boa crônica, você limite aí os seus... Sim, pode sim. Então, para você escrever uma boa crônica, você pode começar limitando pelos parágrafos. Quatro ou cinco parágrafos. Certo? Ao fazer citação, tenham muito cuidado com as citações. Tenham muito cuidado, certo? Tenham muito cuidado com as citações. Por quê? Porque, muitas vezes, eu pego uma citação e eu não pesquisei essa citação direito. Aí, essa citação eu, pão, coloco lá no meu texto. E é falsa. Quem está lendo o meu texto vai dizer assim, olha, isso aqui é mentira. Então, é interessante que você, se você for colocar alguma citação no teu texto, que você realmente, certo? Tenha confiança no teu texto, tenha confiança no que você está colocando. Porque você pode colocar algo mentiroso. E o seu texto também não vai ter a sinceridade na hora que o leitor for ler. Se você não tiver certeza, se você não tiver certeza, não coloca. Certo? E ao terminar de escrever o texto, leia uma, duas, três, até cinco vezes. Mas você realmente, faça uma leitura, peça alguém para ler, certo? Para só depois você enviar. Ok? Eu trouxe aqui para vocês, modelo de uma crônica, para vocês observarem, que não é uma coisa de sete cabeças. Como eu falei para vocês, crônica, pessoal, ela utiliza uma linguagem simples. Uma linguagem comum, certo? Olha aqui o exemplo dessa crônica. Bem simples e bem objetiva, certo? Minha rua. Reflita sobre a sua rua. É uma ruela simpática, com áreas de rua de cidade interior. Os portes ainda são do tipo antigo. Cilíndricos, com lâmpadas amarelas. Ela começa em lugar nenhum, para terminar na avenida. Na verdade, é um beco sem saída. Quando um carro entra, pode-se ouvir as pedras soltas do calçamento, acertarem a parte de baixo da frondagem do veículo. Bem simples. É uma crônica narrativa, certo? Está narrando a rua dela. Ok? E a atividade de casa, certo? Vocês vão escrever uma crônica. Uma crônica que o tema eu vou deixar livre. Vocês vão ter, certo? Essa liberdade para escolher o tema. Certo? Mas, eu trouxe aqui umas dicas, certo? Duas etapas. Etapas para escrever sua crônica. Primeiro, escolha algum acontecimento atual, que lhe chame a atenção. Quando escreve a minha crônica, é bastante interessante que eu busque temas atuais. Certo? Porque é mais fácil, certo? Para você escrever. Você pode procurá-los em meios como internet, jornais, revistas, noticiários, certo? Até uma conversa com um colega. Outra boa forma de encontrar um tema é andar pela casa, né? Que, no caso, agora é o momento que vocês estão. Abrir a janela. Observar o que está ao seu lado. Certo? Conversar com as pessoas. Conversar com os colegas pelo WhatsApp. Ou seja, entrar em contrato com a infinidade de coisas que acontecem ao seu redor. Tudo pode ser assunto para uma crônica. Tudo, pessoal. Se você for analisar, a crônica é bem simples. Você olhou para um lado, acha que pode ser assunto para uma crônica. Bem simples. É importante que o tema escolhido desperte o seu interesse. Cause em você alguma sensação interessante. É interessante que o tema que vocês escolhem cause entusiasmo, ou então humor, ou então desânimo, ou até mesmo indignação, assunto que você não concorda. Uma felicidade. Olha a nossa música aí de felicidade do início. Isso pode ajudá-lo a escrever uma crônica com mais facilidade. Ok? E eu finalizo falando de força de vontade. Certo? Muitas vezes você está sentado, desanimado. Certo? Sem vontade de fazer nada. E você diz o seguinte. Eu não vou fazer. Certo? Eu não sei fazer. Aí você olha e bota a mão na cintura e diz. Eu não consigo fazer. Aí você se levanta. Mas eu quero fazer. Aí você bota a mão na cabeça e diz. Eu não vou fazer. Aí você levanta o primeiro pé e diz. Eu vou tentar fazer. Aí você começa a sorrir. Certo? E erva os braços e diz. Eu consigo fazer. Certo? E quando você diz que consegue fazer, você vai à luta e diz. Eu vou fazer. Aí você chega no topo e diz. Sim, eu fiz. Eu consegui. Eu sou vitorioso. Certo? Então assim, finaliza a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Ok? E façam o trabalho. Certo? Para que vocês consigam praticar. Beijo grande no coração de vocês. E até segunda-feira.